Mais uma velocidade perigosa, o clima tá sinistro, eu tô aqui, galera, uhuuu! Tá ligado! Pega pro caramba! Uhuuu! Ah, mas todo mundo tá ligado hoje, cara! Uhuuu! Pega pro caramba! Uhuuu! 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 Corre, corre! Vou postar a corrida ali, aquele menino ali na frente Eu vou ter que dar a continuidade no vídeo em outro vídeo Pra postar corrida Vai ver? Vamos lá!